Vou tirar a máscara aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou na rua de guarda-chuva. São 11 horas da manhã. Saí mais cedo porque eu tinha uma hora na casa. Então resolvi na casa, no posto onde eu trabalho, tinha uma hora lá. Aí eu saí mais cedo e vou ali caçar uma roupa para a chica. Porque eu comprei uma roupa para ele ir para a festinha de final de ano da escola dele. Só que a roupa é de calor e está fazendo frio agora. Eu tenho que caçar uma roupa para o menino. E aí eu quero ir caçar a roupa lá na Riachoeiro. Você está entendendo? Porque eu acho que lá tem umas roupinhas bonitinhas assim. Então, só que a Riachoeiro é longe, tá? É no shopping. E aí eu vou pegar um ônibus ali porque pobre é o bicho mais doido que tem. E rosado. Então eu vou lá. O meu guarda-chuva, chovendo. Vamos lá ver se acham a roupa para o menino. Vou mostrando para vocês aí o babado. Segue aí o bicho. O meu guarda-chuva, chovendo. Segue aí o bicho. 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 assim aqui e uma camisa vermelha é isso essa camisa aqui eu comprei lá na riachoeira então eu continuo uma camisa sem manga né era para ser uma camisa de manga longa mas eu não achei uma camisa branca nem achei nenhuma cor da manga longa na verdade achei né tinha um azul lá só que só tinha tamanho pequeno de um ano tinha tamanho pequeno e grande de um ano a de dois anos era muito pequena para ele e tinha de quatro e seis anos então não deu certo acabou não dando certo vou comprar o que eu queria mas eu comprei essa também que eu achei que vai ficar bem bonitinho então é isso é e agora eu vou adiantar a vida porque eu preciso trabalhar de novo né eu preciso pagar essa roupa aqui a gente tá vivendo aqui mas a gente foi meu Deus quase caí eu quase caí gente uma minha amiga Dete essa é a minha amiga Dete nós estamos indo ali fazer uma uma visita um atendimento domiciliar porque a gente também faz tudo que Dete manda que o paciente quer porque é só Dete deixa eu mostrar aqui as duas chefes essa é minha chefe é vídeo viu essa é minha duas chefes ó a gente tá a gente tá na rua hoje por causa de Dete porque Dete quer fazer os gostos dos pacientes dela diz que é nossa obrigação e estamos nós na rua o povo tá olhando aí agora eu quero ver se o STF não não bota logo esse piso aí o que é o que é o trabalho bem feito um trabalho extra extra Muro isso olha o buraco tá chovendo ainda não dá para ver a chuva mas tá chovendo aqui já tinha encerrado o expediente já já tinha chegado em casa e fazer uma comidinha aqui um feijão arroz para nós e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Foram oito horas da rotina de um pobre. Então é isso. Aqui eu já fiz um fígado, um macarrão, um arroz e um feijão. E agora eu tô fazendo aqui um suco de limão pra finalizar, né? Então é isso. Peço que vocês comentem, porque o comentário de vocês me incentiva muito a estar postando mais conteúdo por aqui. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam pra acompanhar mais meu conteúdo por aqui. E agradeço a todos que assistiram o meu vídeo. E que Deus abençoe todos vocês. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.